Ser mais compreensível com o treinador? Ou será que Vanderlei vai dar o braço a torcer? Será que vai mudar o estilo de jogo e a lista dos convocados? Será que vai ouvir o torcedor? Afinal de contas, o que está faltando para o Brasil vencer e deixar o público feliz? Quem responde agora é você! Você acha que a convocação de Vanderlei Luxemburgo para a seleção brasileira está perfeita ou falta alguma coisa? Perfeita. Rapaz, na minha opinião, acho que ainda falta Romário. Na minha opinião, está perfeita. Não tenho o que mudar, não. Eu colocaria o Romário. Falta Ricardinho, pelo menos, o Corinthians. Romário, o Edmundo. Boa parte do time do Vasco. Começamos o bate-boca na região Nordeste. 49% dos entrevistados acham que falta Romário no ataque da seleção brasileira. Edmundo, Denilson e Ronaldão tiveram 4% dos... A convocação do técnico Vanderlei Luxemburgo está perfeita ou falta algum jogador? Estaria perfeita se tivesse convocado o melhor centroavante do Brasil, que é o Romário. Rapaz, a seleção ali está faltando o Romário, rapaz. Mauro Galvão. Romário. Se esqueça bem, Romário. Se não fosse ele, eu não tinha o teto aqui campeão do Brasil JT. É, Romário. Romário está faltando por quê? Porque é para completar mais o time que está muito fraco. O bate-boca volta com a opinião dos capixabas e goianos. 55% dos entrevistados acham que o baixinho Romário tem lugar na seleção. 10% votado.